Item de número 22, processo 48.500.00.17.12.2015-26. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo Eletro, Eletricidade e Serviços S.A. em face do Auto de Infração número 25 de 2014, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização dos indicadores de continuidade e compensações por transgressões. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega, informo que há solicitação de sustentação oral para o item. Está ok agora. Então, item 22. Entre 5 e 9 de maio de 2014, a SESP, nossa conveniada no Estado de São Paulo, fiscalizou o Eletro para verificar o cumprimento, no ano de 2013, ao disposto no módulo 8 do Prodiche, homologado pela Resolução 469-2011, no que tange à coleta de dados, ao registro e à apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, bem como à realização das compensações financeiras devido aos consumidores. E, após notificar a concessionária, a SESP emitiu o Auto de Infração número 25 de 2014, em 3 de novembro de 2014, mediante o qual aplicou a Electro-Multa de R$ 4.105.000. As penalidades foram aplicadas pela constatação de infrações relacionadas ao descumprimento aos procedimentos de distribuição, Prodiche, no que se refere à coleta de dados, ao registro e à apuração dos indicadores de quantidade individuais e coletivos, bem como à realização das compensações financeiras devido aos consumidores, especificamente das não conformidades apresentadas no quadro 1. Então, no quadro 1, a gente relaciona todas as não conformidades. O quadro 2 apresenta o resumo da multa aplicada pelo Auto de Infração número 25, da SESP, o que totaliza R$ 4.105.000. Inconformada, a Electro protocolou o recurso administrativo quanto ao Auto de Infração, para o qual foi dado o provimento parcial pela diretoria da Agência Estadual, em juízo de reconsideração, por meio da desconstituição das não conformidades N1 e N3, o que reduziu a multa para R$ 3.700.000. Em 13 de março de 2015, a SESP encaminhou os autos originais do processo para apreciação e decisão em instância superior pela ANEL. Em 27 de abril de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria e, por meio de memorando de número 184, de 19 de maio de 2015, solicitou-se a emissão de nota técnica pela SFE, apresentando análise das razões apresentadas pela requerente, assim como a manifestação da SESP. A recorrente, por intermédio de carta de 12 de maio de 2015, reforçou o pedido de revisão da dosimetria e do cálculo das penalidades aplicadas, referentes às não conformidades N4, N5 e N6, por meio de agrupamento dessas. A SFE, mediante a nota técnica 121, de 28 de julho de 2016, analisou os procedimentos de autuação utilizados pela agência estadual. Em 31 de agosto de 2016, por meio de carta, a Eletro informou ter identificado uma incorreção no quadro 4, resumo dos enquadramentos, dosimetria e multa aplicada, da nota técnica 121 da SFE, e solicitou manter a não conformidade N7 e converter em advertência a não conformidade N8, conforme consta do corpo da nota técnica, bem como a correspondente correção dos valores da penalidade. A SFE, por intermédio de correio eletrônico, enviado em 23 de setembro de 2016, confirmou o entendimento apresentado pela recorrente, no que diz respeito à incorreção constante no quadro 4 da nota técnica 121, e apresentou o novo quadro com o valor corrigido ao relatório. Convido o senhor Saulo de Tarso Castilho Júnior, representante da Eletricidade e Serviço S.A., para fazer uso da palavra. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um comentário aqui com relação ao processo em julgamento. No voto colocado público pela agência, percebemos que há um equívoco na análise da não conformidade número 5, registrada pelo expurgo indevido de interrupções em situação de emergência. O que está sendo tratado no voto é que a Eletro classificou, de forma incorreta, os motivos de expurgo de 62 interrupções, uma vez que não foi apresentada justificativa suficiente para caracterizá-las como decorrentes de situação de emergência, não tendo sido apresentado o decreto de calamidade pública para nenhum dos casos do expurgo. O que colocamos a Arcesp inicialmente também no recurso é que dessas 62 interrupções, 51 se devem a furto, foram ocasionadas por furto de cabos. Quando expusemos isso à Arcesp, ela interpretou que essa interrupção, e interpretamos que essa interrupção é imprevisível, furto de cabos. O que a agência rebateu, a agência estadual, pois entende que isso depende da gestão da concessionária. Mesmo apresentando os boletins de ocorrências e as fotos das redes, a agência estadual entendeu que não podemos considerá-la como caso fortuito ou de força maior. A Eletro não consegue entender como não caracterizar um furto de cabo como uma ocorrência de força maior ou caso fortuito. E também estranha é que isso não esteja colocado no voto do diretor-relator. O que solicitamos dessa agência é que a revisão desse ponto, exclusivamente desse ponto, na penalidade. Ou, caso se faça necessário, retirá-lo de pauta e discutirmos isso em uma outra reunião. Então, é esse o pleito da Eletro. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria não tem analisado esse caso, mas eu me recordo de vários precedentes, inclusive, acompanhado pela diretoria, que rechaçam essa questão de furto de cabo como caso fortuito ou força maior, porque isso faz parte do risco ordinário, realmente, da distribuidora. Assim como ao barramento de poste, raio que cai, pipa em rede. Então, essa questão já está solidificada. Por isso, a procuradoria opina pela manutenção da decisão a ser proposta pelo relator. Então, a gente passa a leitura aqui da fundamentação. O recurso é tempestivo. E quanto ao mérito relativamente à não conformidade em nenhum registrado pelo descumprimento ao dever de apurar por procedimentos auditáveis os indicadores de qualidade de energia elétrica, a Eletro informou que possuía outros sistemas com certificação ISO 9001 que se complementavam para apurar indicadores de continuidade. E, ao analisar o recurso da Eletro, a CESP concluiu pela procedência do pleito, considerando a descrição dos sistemas EUS e CIPOS, e julgou cancelada a não conformidade 1 e a consequente penalização. Não conformidade 2, registrada pelo descumprimento ao dever de apurar corretamente os indicadores de qualidade da energia elétrica, nos termos do artigo 17 da resolução normativa 395, dos sub-itens do Prodiche aí citado, todos do módulo 8, a Eletro reconheceu que houve equívoco ao associar manualmente os registros de reclamações de algumas unidades consumidoras às interrupções, porém destacou que tal equívoco não comprometeram o cálculo correto dos indicadores de continuidade. A CESP concluiu que, apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, não houve descaracterização da não conformidade, uma vez que se comprovou o erro do procedimento que culminou em associação equivocada dos registros de reclamação e suas respectivas unidades consumidoras aos registros de interrupções. A fiscalização na análise seguiu o entendimento da agência estadual, opinando pela manutenção da não conformidade N2. No que diz respeito a N3, registrada pelo descumprimento ao dever de fornecer informações sobre sua responsabilidade relativa às atividades do sistema de distribuição, a recorrente afirmou que não era obrigada a medir a curva de carga para os alimentadores, uma vez que a legislação obrigava apenas realizar medições para transformação com tensão secundária superior a 1 kV. E, de fato, o modo 2 do Prodício estabelece que não há obrigatoriedade de medir a curva de carga dos alimentadores. Assim, a agência estadual acatou a argumentação da Eletro. Então, por considerar que não há obrigatoriedade de medir as transformações com tensão secundária inferior a 1 kV, entende-se correto cancelar a N3. O que diz respeito a N4, registrada pelo expurgo indevido de interrupções que deviam compor o cálculo dos indicadores de continuidade, a Eletro alegou que a CESP utilizara critério distinto do de outros processos com características similares, e cita aqui os processos. A recorrente afirmou que a metodologia utilizada para definir a abrangência e a penalidade nesse processo era diferente daquela utilizada para a não conformidade N4, e que o valor da penalidade aplicada a Eletro era bem superior aos demais processos. A agência estadual concluiu que a manifestação da Eletro não descaracterizou o descumprimento da legislação, e por esse motivo, manteve a N4 no que diz respeito ao mérito da não conformidade, e a fiscalização concordou com a manifestação da CESP. No que tange ao procedimento, a fiscalização sugeriu o agrupamento das não conformidades decorrente de expurgos indevidos das interrupções dos indicadores de continuidade para aplicação de única penalidade, considerando todos os tipos de motivo para realizar os expurgos. Concorda-se com o entendimento da superintendência e opina-se pela manutenção da não conformidade N4, porém agrupando-as com a N5 e a N6. No que concerne a N5, registrada pelo expurgo indevido de interrupções ocorridas em situações de emergência, que deveriam compor o cálculo dos indicadores de continuidade, a recorrente afirmou que, pela alteração da resolução 395 de 2009, foi modificada a regra de formação de conjuntos elétricos, o que possibilitou que eventos de origem em um município pudessem afetar o desempenho de todos os conjuntos elétricos, seja por transferência provisória de cargas, seja por existência de uma fonte comum a todos os conjuntos. Alegou que teria expurgado corretamente as interrupções devido ao entendimento de que todo o conjunto fora severamente impactado pelo evento gerador do decreto municipal. A SESP afirmou que a concessionária classificou incorretamente os motivos do expurgo de 62 interrupções, uma vez que a documentação apresentada como justificativa não foi suficiente para caracterizá-las como decorrente de situação de emergência, não tendo sido apresentado o decreto de calamidade pública para nenhum dos casos do expurgo e tal entendimento foi corroborado pela fiscalização. Assim, julga-se que a concessionária não apresentou documentos que pudessem caracterizar que as interrupções expurgadas se tratavam de situação de emergência. Portanto, a não conformidade deve ser mantida. E concorda-se, entretanto, com o entendimento apresentado pela SFE no que se refere ao cálculo da abrangência da penalidade. A agência estadual havia adotado da abrangência de 92,53% para N5, enquanto a SFE considerou que deveriam ser computados 67 expurgos de interrupções para situação de emergência no universo de 22.058 interrupções expurgadas no ano, o que corresponderia à abrangência de 0,30%. Então, aqui a gente altera significativamente a abrangência. E destaca-se, entretanto, que a abrangência será calculada agrupadamente considerando a não conformidade N4, N5 e N6. Com relação à não conformidade N6 registrada pelo expurgo indevido de interrupções ocorridas em dia crítico e deveriam compor cálculos indicadores de continuidade, a distribuidora alegou que os expurgos realizados foram cabíveis e seguiram os precedentes constantes da regulamentação, dado que os eventos para dia crítico eram identificados por conjunto elétrico. A agência estadual considerou que, apesar da defesa apresentada, a concessionária não descaracterizou o descumprimento da legislação, portanto, a não conformidade N6 deveria ser mantida. E a SFE concordou com o entendimento da SESP sobre a manutenção da não conformidade e acrescentou o quê? Para os casos em que houve transferência de cargo ou extensão de rede e modificação elétrica dos conjuntos no atendimento das unidades consumidoras, a Electro expurgou incorretamente as interrupções do dia crítico. A superintendência complementou a análise apresentando os dispositivos do PRODIS que tratam do assunto e concluiu que a distribuidora expurgou incorretamente interrupções do dia crítico em determinado conjunto quando a unidade consumidora interrompida pertencia a outro conjunto. Concorda-se com o entendimento da SESP e da fiscalização devendo a não conformidade N6 ser mantida. Entretanto, acompanhe a sugestão da fiscalização, opina-se pelo agrupamento das não conformidades N4, N5 e N6, dado que todas respeitam expurgos indevidos para cálculos e encaduras de continuidade. E sobre esse ponto, acompanhe-se integralmente a análise apresentada pela fiscalização que a gente reproduz aqui o texto. Então, assim, a nova dosimetria da multa aplicada à não conformidade N4, N5 e N6 acatando a manifestação da SFE é apresentada na tabela 1. Então, gravidade 25%, dano para o serviço é uma avaliação de 15%, vantagem oferida 5% e sanções administrativas 4%. Então, o resultado é a aplicação de 12,5% para a gravidade, 3% para dano do serviço, 1% para vantagem oferida e 4% para sanções administrativas recorríveis nos últimos 4 anos. 20,5% para o percentual da irregularidade, que é o somatório, abrangência 3,82 e aqui se compõe, então, a penalidade em 313 mil reais, agrupando a 4, 5 e 6. A SESP aplicou a determinação de 1 decorrente da não conformidade N4, N5 e N6, assim, a concessionária deve incluir todas as interrupções expurgadas indevidamente, recalculando os indicadores e efetuando a devida compensação. No que diz respeito à N7, registrada pelo descumprimento ao dever de avisar todos os consumidores sobre as interrupções programadas, informando a data de irrupção e os horários de início e término, a ELECTRO alegou que o sistema de gestão da distribuidora, ZEUS, utilizado para programar desligamentos em seu sistema elétrico, estava parametrizado para não enviar carta aos consumidores atingidos, caso ocorresse atraso na análise da programação ou emissão de carta ocorresse sem a antecedência necessária para que os consumidores recebessem os comunicados nos prazos regulamentares. Afirmou ainda que os desligamentos programados sem aviso de desligamento ao consumidor foram tratados para apuração de indicadores como se fossem emergenciais, considerando-os no cálculo do indicador DEMIC. E segundo a análise da agência estadual, os desligamentos programados eram interrupções gerenciáveis por parte da distribuidora, devendo, portanto, ser observado o aviso aos consumidores atingidos na forma e no prazo estabelecido, conforme previsto no módulo 8 do Prodiche, e a fiscalização acompanhou o entendimento da SESP. Assim, por considerar que a manifestação da empresa não descaracterizou o descumprimento da legislação, a não conformidade N7 deve ser mantida. Relativamente à N8, registrada pelo descumprimento ou dever de não considerar as interrupções oriundas do desligamento programado na apuração do indicador DEMIC, a distribuidora alegou que os casos constatados foram isolados e não causaram lesão ao consumidor, solicitou que, dado que a concessionária não fora penalizada nos últimos quatro anos por igual infração, a multa fosse convertida em advertência. E, segundo a análise da SESP, visto que a LEC não apresentou fatos novos, apenas reiterando que já havia sido apresentado por ocasião da manifestação o termo de notificação, não ficou descaracterizado o descumprimento da legislação, devendo, portanto, ser mantida a N8. A fiscalização, por sua vez, entendeu que as irregularidades constatadas cumpriam os requisitos do artigo 8 da Resolução 63, uma vez que as consequências da infração são de pequeno potencial ofensivo e não houve autuação nos últimos quatro anos, poderia ser convertida em advertência e, assim, sugeriu que a penalidade fosse convertida em advertência e posicionamento com o qual se concorda. Quanto à N9, registrada pelo descumprimento ao dever de efetuar o crédito na fatura do consumidor cujo limite de continuidade individual foi violado, a Electro alegou que o processo de pagamento de compensação referente à transgressão dos indicadores de continuidade era robusto e consistente e que a compensação se mostrou inadequada apenas para a unidade consumidora, mas posteriormente realizada com atraso de um mês. A concessionária afirmou ainda que, dada a baixa abrangência, a falha deveria ser desconsiderada para a penalidade ou ser convertida em advertência e que, dado o pequeno valor da compensação ao consumidor, R$ 3,11, o valor da multa aplicada de R$ 30.900 seria desproporcional. A CESP esclareceu que os 97 casos avaliados foram obtidos por amostragem aleatória de um universo de 973 mil casos de transgressão dos indicadores de continuidade mensal, pelos quais consumidores tiveram direito à compensação durante 2013 e que, dada a necessidade de inferência estatística para esse universo, a comparação de valores era descabida e não aplicável ao caso. Segundo a fiscalização, a dosimetria utilizada pela agência com valores percentuais baixos refletiu irregularidade, tanto na abrangência constatada pela amostra como na vantagem oferida, uma vez que a distribuidora ficou em poder de valor devido ao consumidor por prazo maior do que o estabelecido no regulamento. E, além disso, a SESP ressaltou que a concessionária fora apenada pelo mesmo tipo de infração por meio do auto-infração 423 de 8 de março. Assim, não era possível converter em advertência. Dessa forma, por considerar que a manifestação da empresa não descaracterizou o descumprimento da legislação, deixando-se de realizar no prazo estabelecido o pagamento da compensação devido ao consumidor, opina-se pela manutenção da N9. No que se refere à N10, registrada pelo descumprimento ao dever de calcular corretamente o valor da compensação pela transgressão aos limites dos indicadores de continuidade individuais trimestrais e de pagar o valor total da compensação devido, a Electro afirmou que aplicou os dispositivos do Prodiche. E por entender haver diferenças entre a interpretação do regulamento e a adotada pela SESP, a recorrente informou que, por meio de correspondência, elaborou consulta à SRD, questionando sobre a correta aplicação do regulamento e requeriu que a penalidade não fosse aplicada até que a SRD esclarecesse o entendimento a respeito do tema. Por fim, a Electro alegou que a dosimetria aplicada para a multa da N10 foi desproporcional quando comparado o valor da diferença a compensar, R$ 0,94, e reforçou que não houve vantagem oferida em razão do ínfimo valor não incluído na compensação. A agência estadual concluiu que a manifestação da servidora não descaracterizou o descumprimento ao regulamento e, nessa condição, manteve a N10, entendimento acompanhado pela fiscalização. A SESP ressaltou que a concessionária foi apenada pelo mesmo tipo de infração por meio do AI 423 de 8 de março, não sendo possível desse modo converter a multa em advertência. E para a emissão do alto de infração, a SESP informou ainda que fizera a análise do cálculo do valor de compensação e ratificou que o cálculo feito pela distribuidora estava em desacordo com o sistema disponibilizado pela SRD para calcular a compensação. Assim, por considerar que a concessionária descumpriu o disposto no regulamento, ao não calcular corretamente o valor da compensação devida para um consumidor, julga-se correta a manutenção da N10. Decorrente da não conformidade N10, a SESP aplicou ainda a determinação D2, pela qual a concessionária deve recalcular os valores de compensação aos consumidores para violação dos indicadores de continuidade. Assim, considerando os argumentos apresentados, opina-se pelo cancelamento das não conformidades N1 e N3 e pela manutenção das conformidades N2, N5, N8, N9 e N10 com conversão da não conformidade N8 em advertência, bem como pela aplicação de enquadramentos e das dosimetrias apresentadas. Julga-se também adequada acompanhar o entendimento da fiscalização e agrupar as penalidades decorrentes das não conformidades N4, N5 e N6 com a nova dosimetria apresentada no quadro 3, dado que se refere ao mesmo tema, bem como renovar as determinações D1 e D2 com o estabelecimento de novo prazo de 60 dias para cumprimento. Ressalta-se que o quadro resumo apresentado na nota técnica 121 da fiscalização continha um erro material relacionado à conversão da não conformidade N8 em advertência, inicialmente identificado pela recorrente por meio de carta e posteriormente confirmado pela fiscalização por intermédio de correio eletrônico. Ao se considerar os ajustes das não conformidades N7 e N8, o quadro 4 apresenta o resumo dos enquadramentos e dosimetria das multas. Então aqui está o quadro ajustado. Assim quanto ao cálculo das multas referentes na conformidade N1 e AN10, entende-se que foram valorados todos os dados pertinentes sem que se considerarem os argumentos a concessionária. Bom, a partir de a análise das considerações apresentadas no processo, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela ELECT em fácil autoinfração 25, lavrado pela SESP em decorrência de descumprimento a procedimentos do PRODIST no que se refere à coleta de dados ao registro e apuração dos indicadores individuais e coletivos, bem como a realização de compensações financeiras e no mérito dar-lhe parcial o provimento para agrupar a penalidade N4, N5 e N6, dados que se referem ao mesmo tema, e retificar a dosimetria da multa correspondente aplicada, reenquadrar reenquadrar a não conformidade N8 e puni-la com advertência, estabelecer que a determinação D1 e D2 sejam cumpridas pela ELECT em até 60 dias e alterar a multa para R$ 380.778,86, centavos a ser recolhido conforme a legislação ao voto. Em discussão? Sobre o comentário da não conformidade N5, de fato, ele não foi aqui decisivo na análise para estabelecimento da penalidade. Então, por isso que a gente não fez nenhuma observação aqui no voto. Mas a gente pode ajustar adotando o que esclareceu a procuradoria aqui na sessão. Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela ELECTRO em face do autoinflação número 25 de 2014 ao SESP lavrado por aquela agência e no mérito da lhe parcial provimento para agrupar as penalidades decorrentes das não conformidades N4, N5 e N6 dado que se referem ao mesmo tema e retificar a dosimetria da multa correspondente aplicada. também reenquadrar a não conformidade NC8 e puni-la com advertência e estabelecer que as determinações D1 e D2 sejam cumpridas pelo ELECTRO em até 60 dias contada a partir da data da publicação dessa decisão e também alterar por via de consequência a multa para o valor de R$ 380.778,86 próximo item de R$ 380.778,86